Música Beleza galerinha do Youtube, canal TV Locutor Olha só, estamos aqui hoje na Pedra da Boca Aqui em frente a esse monumento lindo bacana Que marca o território ararunense A Arara que é a marca da nossa cidade Araruna E vocês vendo essas belas paisagens da Pedra da Boca E enfim, do complexo estadual da Pedra da Boca por completo E assim, você não é inscrito no nosso canal ainda TV Locutor, vai lá, se inscreve, ativa o sininho Pra receber as notificações Você que já é inscrito, nosso muito obrigado E você se inscrevendo lá, tá fazendo com que a gente Cada dia traga mais conteúdo bacana Conteúdo legal pra você E é isso aí galera, vamos seguir viagem Isso mesmo, vamos seguir viagem aí Tá bem pertinho da gente chegar já na Pedra da Boca Pra gente poder mostrar As belezas naturais aí do Parque Estadual da Pedra da Boca E aí mandar um abraço ao meu amigo poeta Jair Lima Aniversariante hoje É isso aí, estamos aqui na entrada do Bastante lama E estamos chegando aí no Santuário de Nossa Senhora de Fátima Iremos mostrar as imagens bacanas desse local maravilhoso pra vocês Muito bem, já chegamos aqui no Santuário E como você pode ver aí As imagens do Santuário de Nossa Senhora de Fátima Aqui na Pedra da Boca Local esse, né, que é um local de fé Um local de adoração Que infelizmente por dois anos Não tá tendo a Romaria de Fátima aí Por conta dessa pandemia Mas mesmo assim é bastante visitado Mesmo assim O povo vem visitar O Santuário de Nossa Senhora de Fátima Aqui na Pedra da Boca Aí as paisagens maravilhosas As paisagens lindas Das pedras que fazem parte Do complexo estadual da Pedra da Boca E só essa paisagem vale tudo Isso é bacana demais Isso é maravilhoso Fiquei aí com essas imagens lindas E bacana E daqui a pouquinho irem nos mostrar a imagem Nossa Senhora de Fátima No altar Onde antes do Santuário Era realizado as missas Realizadas as celebrações E há muitos anos É feito aqui nesse local Muito bem Estamos chegando aqui Ao altar A pedra que tem o altar Com a imagem de Nossa Senhora de Fátima Aqui O Parque Estadual da Pedra da Boca E Como você pode ver aí Esse local É há bastante tempo Há bastante anos Que tem esse Altar esse santuário aí Com a imagem de Nossa Senhora de Fátima Onde o pessoal Sempre traz Seus pedidos De promessas Seus pedidos De fé E assim Antes O pessoal é Fazer as suas adorações E acender um vela No pé do altar Só que agora Foi construído um local Que Onde o pessoal pode Acender as suas velas Acender As velas Para as suas adorações E Não mais no pé do altar Onde tem a imagem Nossa Senhora de Fátima E como você pode ver aí Um dia Bastante De sol E a gente traz Essas mais bacanas Aí do Parque Estadual Da Pedra da Boca Para você E só resta Dizer a você Obrigado E até o próximo vídeo Se assim Nosso Pai Criador Jesus Cristo Nos permitir Valeu Fui Música 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 Tchau, tchau.